Música Manhã da Piedade de volta e eu quero te lembrar desse símbolo que aparece sempre no canto direito da sua tela. Com ele você pode conhecer e ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Aponte seu celular para esse QR Code. Cada oferta faz crescer a evangelização e o cuidado com os pobres. E assim a palavra de Deus chega a muitos lares com você na família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Se puder, nos ajude. Cada pessoa que nos ajuda faz parte dessa família dos devotos. Eu faço parte, venha fazer parte e você também. Evangelho de hoje. Mateus capítulo 7, versículo 6, vamos lá? Diz assim. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas sepérolas diante dos porcos, pois estes, ao pisoteá-las, e se voltaria contra vós para vos dilacerar. Tudo, pois, o quanto quereis dos outros vos façam, fazeis vós também a eles. Essa é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, pois largue a porta e espaçosa é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada o caminho que conduz à vida. E poucos são os que o encontram. É, gente, porta apertada. Aí que você entende a expressão, é que a porta é estreita. A porta que leva à vida. A palavra de Deus é um tesouro, ao mesmo tempo uma arma que coloca a favor, para que possamos enfrentar as diversas situações da nossa vida. Precisamos sempre estar fundamentados nos seus ensinamentos para vivermos em harmonia com Deus e os irmãos. Algumas pessoas confundem os ensinamentos do Evangelho e vulgarizam a palavra de Deus de acordo com as suas conveniências. E nesse Evangelho, Jesus nos ensina a ter coerência, gente, com as nossas atitudes, para não desperdiçarmos o que temos de mais precioso, a palavra de Deus. E quando a gente fica querendo entregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não querem nos ouvir, a gente acaba fazendo isso que Jesus fala, entregando pérolas aos porcos, porque eles não entendem o valor que tem a palavra de Deus, eles estraçalham e ainda se voltam contra nós. É simples as coisas que Jesus fala e a gente precisa de estar atento. Vamos à oração? Então, hoje, os nossos pedidos de oração pela família da Verônica, que perdeu a sua cunhada, por toda a família dela, peço pela família do amigo do Paulo, o Elcio, que foi internado, que tem dois filhos. Para aquelas pessoas que você conhece e que vêm na sua mente agora, que estão internados, que estão enfermos, nós vamos colocar todas essas pessoas no colo do Senhor. Márcio Domingos pede pela cura do seu filho, Irlene pede pelo fim da pandemia, pela saúde de José Gomes, Luciana pede pela conversão dos pecadores, e Nádia pede pela alma de Ângela Maria, também em oração pelo aniversário de Ana Paula Velasque, que hoje completa sua primavera. Então, Senhor, nós te entregamos hoje todas essas pessoas, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que nos pedem oração pelos seus parentes, as pessoas que nos pedem oração por uma porta de emprego, Senhor. Abre, restaura, cura, nos dê a sua paz. Fica conosco, Senhor. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima terça-feira para você. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Senhora, mãe da piedade, colo de...